Oi, gente! Ah, não é assim que eu começo, né? Olá, olá! Pronto, vai ficar assim mesmo, não vou editar. Tudo bem, Davis? Tudo bem, Antônio Curte. Olá, querido ouvinte, assinante do ProFootball. Eu gosto mais assim, mais espontâneo, quando erramos e fica no ar. Eu me sinto... Pois é, aí fica uma coisa meio perdidos na noite do Faustão. Isso não é da nossa época, mas eu já vi muitas coisas no YouTube. O Faustão era bem mais divertido. Eu ia dizer que me sinto no Domingão do Faustão, né? Só falta um cachorro fazer cocô no palco e tal, aquelas coisas excêntricas que acontecem. Mas é legal o momento ao vivo, essa improvisação. Tirando momentos que não são permitidos mais hoje, porque aí passa do limite. Hoje, socialmente, algumas coisas não são aceitas e não devem ser aceitas mesmo. A televisão brasileira dos anos 90 é maravilhosa. Ah, era sensacional, né? Havia momentos que, graças ao YouTube, a gente consegue recuperar. Ah, viu? Programas míticos como... Por exemplo... Fantasia. Em Nome do Amor. Não, Fantasia também. Mas Em Nome do Amor, cara. Com o Rulinglês vocês tocando. Os homens com o binóculo vendo as miras. Ah, que coisa maravilhosa, cara. Isso aí tem que voltar. Não é possível. E é o romance, né, cara? É o romance. Tipo, olha que cena bonita. Imagina assim, onde é que você conheceu sua mina? Ah, no programa do Silvio Santos. Nossa, da hora. Ó, inclusive eu vou fazer uma sugestão lá na ESPN pra gente fazer um Em Nome do Amor de NFL, cara. Imagina? Já pensou? Um programa desse. Já pensou? E assim, ó, eu acho que teria sucesso, porque é um nicho de pessoas que têm dificuldade às vezes de conviver com... de encontrar pessoas que gostam do mesmo esporte, das mesmas coisas e tal. Então acho que vai... Não que seja necessário. Não, não que seja necessário. Mas é um começo. Quando você... Ó, nós temos isso em comum. Sua patroa, por exemplo, ela não gosta, né? Não, não gostava. Não gostava. Ah, agora ela tá assistindo. Ela assiste. E agora ela já fala, nossa, que snap terrível. Nossa. Ó. Ela me imita e ela fala assim, é, eu acho que essa chamada aí foi bem ruim, hein? E ela fica aí, eu falo, pô, você tá me copiando, né? Tá de sacanagem. Ela falou, um pouco. Um pouco, mas... Na verdade, assim, ela ia muito ao campo quando eu era treinador ainda, né? Então ali ela já pegou um pouco do gosto também. Foi muito bom, muito bom. Ó, vamos começar o programa? Vamos lá. Vamos começar que tem bastante pauta. E a gente vai começar com o quê? Contrato garantido 100%. Ele não consegue passar a bola pra mais de 10 jardas. O nome dele é Kirk Cousins. Jogou em Michigan State no college. Bom. Falta de aviso não foi, né? Não foi, né? E aí você vai pegar uma defesa forte como a do Chicago Bears. E é isso. Acho que é chover no molhado, né? Chover no molhado. Ah, não. Mas é tradição. É tradição. Sabe o quê? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o quê que é chamar o Kirk Cousins de pipoqueiro nesse podcast? Sabe o quê? O quê? Fechamento nosso também. É fechamento nosso, Davis. É, poxa. É um amor. Tem que ter. Mas, ó, eu queria falar. Do Kirk Cousins é chover no molhado. A gente já falou tanto dele. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Trubisco ou Chase Daniel? No momento, Chase Daniel. Não tô louco, então, né? Não, um jogo só. Mas o Trubisky não é futuro pra nada. Assim, ó, uma coisa que tem que ficar clara. Ninguém tá falando aqui que o Chase Daniel é o futuro dos Bears. Não, eu acho que não. Nem os dois é. As pessoas tendem a distorcer a informação. Chase Daniel pode ser que produza melhor que o Trubisky. O Trubisky não tá dando certo. Essa é a verdade. Entendeu? Você tem que engolir o choro. Não deu certo. Vambora. Segue pro próximo. E aí o time pode pensar num quarterback no free agency no ano que vem, numa troca, em draftar um outro jogador. Mas o Trubisky tá indo pro terceiro ano dele na NFL e a evolução é mínima. É, ele regrediu. É, ele regrediu. Na parte mental do jogo. Ele regrediu, gente. O ataque, por mais absurdo que isso seja, o ataque flui melhor com o Chase Daniel. É óbvio que o Trubisky é um jogador mais talentoso em termos de atleticismo. Agora, nem esse elemento que foi bem utilizado no passado, que era o Trubisky correndo, tá aparecendo nesse ano. Então, não vejo vantagem. Sinceramente, eu não vejo vantagem. O ataque não flui. No jogo entre Chicago Bears e Washington Redskins, com as jogadas desenhadas, ele foi bem no início da partida. Pra quem não se recorda, teve uma treta entre ele e o Matt Nagy. Tipo, uma interação ali mais agitada, o Matt Nagy gritando. Tá claríssimo pra mim que a paciência do Matt Nagy já acabou faz tempo. Porque não tem como. Ele é o freio de mão do time. E por menos talentoso que o Chase Daniel seja, ele é o arroz com feijão, ele é o Alex Smith dos pobres, que pode levar os Bears aos playoffs. É assim, ó. Com essa defesa, com essa defesa, e com o Terry Cohen sendo bastante versátil, com o Anthony Miller aparecendo no slot, com o... Até o Alan Robinson jogou melhor com o Chase Daniel. E eu penso assim, ó. Quando uma coisa não tá dando certo, você não pode ficar tentando, tentando, tentando insistir nela, até esgotar tudo e esgotar os outros caras do time que estão junto com ele. Essa defesa, se continuar com o Trubisky, ela vai pensar, ó, cara, não adianta. É mais ou menos a questão de Denver pós-Payton Manning, sabe? Davis? Oi, tá me ouvindo? Não, você falou Trubisky e caiu. Ele é tão ruim que ele derrubou o podcast. Fala de novo. Desculpa. Essa defesa, se continuar com o Trubisky... Vai ser mais ou menos o que aconteceu em Denver pós-Payton Manning. Aquela defesa desistiu. Quando era com o Paxton Lynch, com o Trevor Simeon, com o Brock Osweiler... Não, não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Jacksonville Jaguars com o Black Bottles, gente. Chega um ponto que desiste. Não precisa ir longe. Então, assim, o que eu falo, coloca o Chase Daniel, se ele jogar bem novamente... Quem é o próximo jogo dos Bears? Desculpa, eu não me recordo. Você lembra de cabeça? Oakland Raiders em Londres. É, Oakland Raiders. Se ele jogar bem contra o Oakland Raiders, mantém ele, entendeu? Pode até ser que isso mexa um pouquinho com o bril do Trubisky. Então, você tem que mudar, cara. Você tem que ter coragem para fazer as mudanças. O Nagy precisa ter essa coragem. Se não der certo, o Chase Daniel pode, na temporada que vem, ir atrás de outro quarterback. Tem uma classe boa no draft. Provavelmente vai ter alguém querendo trocar algum quarterback. Então, é isso. Ninguém está dizendo que o Chase Daniel é o futuro da franquia. Só não pode ser negligente e manter o Trubisky com ele não fazendo nada. Não, não tem como. Eu acho que bateu no limite já. O que mais me assustou foi a regressão na parte mental no jogo do Trubisky. E o ataque não fluía. Com o Chase Daniel o ataque fluiu um pouco mais. Ah, tudo... Fez... Quanto foi o jogo mesmo? 16 a 6. É, então. Ah, fez só 16 pontos. Gente, os Patriots também fizeram 16 pontos só. A defesa dos Bills é boa. A defesa dos Vikings também. A defesa dos Vikings jogou bem pra cacete nesse jogo. E a defesa dos Vikings é muito talentosa. No papel, é uma das cinco defesas com mais talento da NFL. E é assim, ó. O Shaver Rode é um dos melhores cornerbacks da liga. Daniel Hunter e Everson Griffin. É uma dupla de pass rush extremamente subestimada. O Anthony Maron, linebacker atlético. Gente. Harrison Smith. Harrison Smith. E assim, ó. E não é como se também o ataque dos Bears tivesse milhões de armas disponíveis pro Chase Daniel chegar e jogar muito, entendeu? E tem uma arma que tava sendo negligenciada, que eram os Tyrantes, que pelo menos o Chase Daniel começou a usar melhor eles, né? O Trey Burton finalmente apareceu. Começou a temporada machucado, é verdade, mas os Tyrantes não tavam aparecendo assim antes. É, não. Então assim, tem que ter coragem pra usar, cara. Pra mudar, entendeu? Uma coisa não tá funcionando, tem que ter coragem pra mudar. E essa questão dos cornerbacks, às vezes é muito, é um exagero a manutenção de cornerbacks que não tão rendendo. Até por o cara ter sido draftado alto, esse tipo de coisa. E tem muita pressão interna, não tô dizendo que é o caso dos Chicago Bears, mas existe muita pressão interna de general manager, esse tipo de coisa. Não, não. Mantenha o cara, a gente escolheu ele alto e tal, vai dar certo e tal. Sei lá, eu acho que ousar é melhor cair e cair atirando do que mantendo a morosidade. Contra a defesa dos Broncos, que não vivem um bom momento, o Trubisky teve 120 jardas. Contra os Vikings, o Chase Daniel já tinha ultrapassado isso no primeiro tempo. Então, acho que sem... Porque tem esse elemento também, os Bears pisaram no freio no jogo aéreo no segundo tempo e começaram a correr com a bola pra queimar cronômetro. Então é aquela coisa, você vai tentar, e também nada impede, curte. Depois, se o Chase Daniel não der certo, o Trubisky voltar. Qual o problema? Entendeu? Tudo bem, então. Às vezes o banco faz bem pra ele. O James Winston foi pro banco pelo Ryan Fitzpatrick, que tá jogando bem agora, um ano depois. Tá tudo certo. Tá jogando fino da bola? Não, ele ainda tem os momentos de James Winston. Teve uma pick six ontem, mas tá jogando bem. Gente, a gente tinha que falar de Kirk Cousins, porque é uma tradição do podcast também, dos Bears, porque eu queria colocar um pouco de luz na cabeça das pessoas, pra arredondar. O Trubisky é mais talentoso, é óbvio que ele é mais talentoso, mas foi a analogia que eu fiz no Liga agora há pouco. O Trubisky é comida japonesa, o problema é que às vezes te dá intoxicação alimentar. O Chase Daniel é um arroz com feijão. O Chase Daniel é o Alex Smith dos pobres. O que os Bears precisam no momento é um cara que não corre o risco de ter intoxicação alimentar. É o Alex Smith dos pobres. Eu prefiro perder com o Alex Smith dos pobres nos playoffs do que perder com o Trubisky fazendo um monte de besteira. Desculpa, minha opinião. É, e assim, só precisa de um coreback de ritmo pra esse ataque. Também precisa, esse ataque precisa... Coisa que o Chase Daniel vai fazer, porque ele conhece muito bem esse sistema do Matt Nagy e ele tem mais capacidade pra enxergar o campo e enxergar a defesa do que o Trubisky. O Trubisky não consegue fazer ajuste na linha. E a gente já viu no último jogo que o Chase Daniel conseguiu, fez mudanças de jogadas. É um coreback mais cerebral. Os Bears precisam de um coreback mais cerebral para serem ajudados por essa defesa que é desde 2018, início de 2018, a defesa que menos 7 pontos por partida da NFL. Vamos lá, então. Ainda na NFC North, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers fora de casa na quinta-feira, deu um novo ânimo à temporada e sobre os Packers a gente elogiou muito a defesa, especialmente a secundária, mas um ponto que tratamos, meu querido Davis, no podcast da NFC North, que foi exclusivo dos assinantes, era dos linebackers dos Packers e a defesa terrestre de Green Bay, que era pavorosa e a gente tinha esse medo, que não tinha profundidade no corpo de linebackers e isso custou muito caro contra os Eagles na quinta-feira. Exatamente, Antônio Kurt, para mim um belíssimo jogo, acho que até agora o jogo que eu mais gostei de ver nessa temporada, os Eagles tiraram os coelhinhos da cartola, que a gente falou no podcast da prévia, que se tinha um cara que poderia tirar esses coelhinhos da cartola, era o Doug Peterson, e foi o jogo terrestre. Ele conseguiu encaixar, isso tirou um pouco da pressão do Carson Wentz, o Carson Wentz conseguiu trabalhar bem. Essa defesa dos Packers é muito agressiva, se você olhar ela, a secundária dificilmente cede em profundidade, acho que não cedeu nenhuma jogada acima de 20 jardas pelo ar. Só que o que acontece? Quando a defesa do jogo terrestre não funciona, você começa a dar espaços, esses espaços intermediários. Por quê? Porque os seus defensive backs acabam vindo mais para perto do boxe e até recuperar, meu amigo, já era. Então é isso que aconteceu nesse jogo. O Carson Wentz foi bem, os Eagles tiveram uma resiliência mental para vencer um jogo em uma situação bem complicada. Jogar em Green Bay não é fácil. Aí o Green Bay vinha de três vitórias seguidas. Eu quero deixar uma estatística aqui do Carson Wentz. Em semana curta. Em semana curta. Uma estatística do Carson Wentz, você falou do jogo corrido, né? Quando os Eagles conseguem correr pelo menos sem jardas, ele tem 24 vitórias e 6 derrotas. Quando os Eagles não conseguem correr sem jardas, ele tem uma vitória e 13 derrotas. Então, com certeza, se eu sei isso, se você sabe isso, o Doug Peterson sabe disso. Outro ponto é que eles foram perfeitos na Red Zone. Isso foi um fator determinante na vitória deles. Eu sei que a estatística, às vezes os números não mentem, mas os Eagles foram muito bem na temporada 2017, muito por conta do Carson Wentz, né? Sobretudo em terceiras descidas. Então, qual que é o espaço amostral mesmo? Repete pra mim. 2017. É, 24, 6. Contra 2017. 24, 16 e 1, 13. Eu queria ver essa estatística só em 2017, mas depois eu consigo filtrar aqui numa plataforma de Big Data que a gente tem da ESPN, e aí eu consigo dar uma olhada nisso. Mas, de qualquer forma, o Carson Wentz não tá jogando ao nível de MVP que eu, por exemplo, tinha expectativa. Não sei se você tinha expectativa também. Não, não tanto. Eu, assim, eu gosto do Carson Wentz, mas eu acho que eu gosto menos que a média. Eu acho ele... Você prefere o Deck? Eu prefiro. Eu acho o... Então, peraí, 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 porque o Deck... Eu ainda prefiro um pouco o Carson Wentz, mas... Fechamento nosso. Fechamento nosso. Grande deck. Vai sair agora como federal. Ah... Mas eu prefiro, mas é uma coisa mínima. Eu acho o Carson Wentz um excelente jogador. Mas é... Não tem escolha errada entre esses dois, né? Não, não, acho que não. É o que eu falo. É uma preferência. Mas os dois e o cosplay do Ryan Gosling... Quem? Ah, o... O Jared Goff. Não, aí não tem nem como comparar, né? Eles estão falando de dois níveis bem diferentes de coreback. Mas eu não tinha essa expectativa toda, mas eu acho que nesse jogo aí o Wentz teve uma coisa que, assim, em momentos cruciais, em conversões complicadas, ele apareceu. E é isso que você espera de um coreback da franquia. É isso que eu espero do Carson Wentz. Que ele consiga, em momentos difíceis, aparecer. E isso ele conseguiu nesse jogo. Quanto preocupa... Quanto preocupa duas coisas? Um, defesa dos Packers, em especial defesa terrestre. Dois, secundária do Philadelphia Eagles. Aliás, três coisas. Três, as chamadas do Matt LaFleur. Quanto preocupam essas coisas de zero a dez? Defesa terrestre dos Packers, seis. Acho que alguns ajustes são possíveis. Você vai ter que... Mike Daniels faz falta? Faz, faz, sim. Foi um erro, então. Eu não sei, eu não vou entrar no mérito financeiro, porque agora eu não me recordo do contrato, mas tecnicamente é um erro. Então, assim, o Petinho vai ter que fazer alguns ajustes. Talvez o Darnells vai jogar ainda mais dentro do box. Esse tipo de coisa vai ter que acontecer. É um seis aí. Por enquanto, é um seis. A segunda era... Secundária dos Eagles. Secundária dos Eagles. Eu fico com um seis para sete também, porque ano passado é a mesma situação. Começou muito mal, teve problemas e depois foi se ajustando. Doug Peterson tem os seus coelhinhos também para tirar, para fazer esses ajustes. Acho que com o decorrer da temporada, essa unidade vai melhorando. Agora, as chamadas do LaFleur me preocupam muito. E aí eu dou um nove. Porque é assim, nem sempre você precisa reinventar a roda, cara. Você nem sempre precisa reinventar a roda, entendeu? Aliás, aliás, eu fiz um vídeo na intertemporada dizendo que o Sérgio Sox não estava errado em passar a bola na linha de duas jardas. Aí depois do que aconteceu na quinta-feira, um monte de gente aí está vendo o curte como você estava errado. Gente, assistam o vídeo. Não é possível. O que eu falo no vídeo é que o ataque não pode ser previsível. Que não pode nem correr quatro vezes, nem passar quatro vezes. Como é que o LaFleur chamou? Quatro passes. Porra, bizarro, né? Esse que é o problema. O problema não é passar na linha de duas jardas. Passar a bola quatro vezes. Ok, você tem o Aaron Rodgers. Mas, gente, corre pelo menos uma vezinha. Tinha tempo ainda. Não estava faltando dez segundos. Se estivesse faltando 15 segundos sem time-out, ok. Mas não era o caso. Não, era tranquilo. Você podia correr, você podia colocar o... Reinventou a roda, é isso. Você podia colocar o Aaron Rodgers para fazer um sneak. Você podia fazer qualquer coisa ali, entendeu? Ou mesmo chamar uma formação ali que o Rodgers fizesse em bootleg. Que ele tivesse a opção dele correr. Que você sai um tyrant no flat. Você sai um jogador mais em profundidade no fundo end zone. E aí ele fica com três opções, né? As duas de passe e ele correr. Esse tipo de coisa. Faltou criatividade nessas chamadas. Essa pick play ali estava cantada. Então, tem que... Em determinados momentos, fazer o simples é o melhor. E em determinados momentos, para ganhar jogos ou para ter resultado, você precisa ser nasty. Como é que é a expressão? Tem esse jogo sujo da trincheira. E ali era a hora de colocar os caras da trincheira abaixo. E jogador de linha ofensiva adora esse tipo de situação. É a hora que ele gosta de se provar. Você chega no huddle e fala. Ó, é uma corrida aqui. E a gente tem que empurrar esses caras lá para dentro. Cara, esses caras saem do huddle bufando. Entendeu? Esses caras saem do huddle bufando. Porque é aquela hora que ele prova. Que ele é o big maior que o big do outro lado. Do big on big do sistema. Então, tem horas que tem. Esse elemento físico do futebol americano nunca vai ser perdido. Nunca vai ser perdido. Essa é a essência do jogo. Então, assim... Tem que ter... Tem que... O LaFleur, na verdade, para mim, é uma grande decepção como play caller até agora, tá? Essa é a verdade. É. Está deixando a desejar. Quando as coisas estão montadinhas, as primeiras duas campanhas, o ataque dos Packers tem certos números. Depois, a coisa desanda. Davis, você está passando o pano por Aaron Rodgers ou não? Eu já sei a resposta, mas eu estou perguntando só para ficar claro. Não, não estou, não. Eu acho que ele não jogou mal nessa semana, tá? Acho que ele não jogou mal. Mas ele está longe de ser o Aaron Rodgers, que a gente era tão acostumado. Também concordo. Acho que ele está longe disso. Então, vamos lá. Rapidinho, Patriots e Bills. Algo a se preocupar no reino de New England? O ataque bem travado. Um ataque bem conservador. A quantidade de passes que o Tom Brady teve que isolar na pressão ali, ofensiva, fez um trabalho bem ruim dos Patriots. Foi preocupante. E, na minha concepção, os Bills perderam mais esse jogo do que os Patriots ganharam. Exatamente. Se você limita os Patriots a 16 pontos, você tem que ganhar o jogo, tá? E aí você vai lá e ainda um dos touchdowns é de special teams, tá? Num bloqueio de punts. Não, mérito da defesa dos Patriots. Você deu um touchdown em quatro jogos. Já escrevi hoje sobre ela. Vou fazer uma pergunta. Qual quarterback da NFL não teria vencido esse jogo contra os Patriots ontem, jogando pelos Bills? Qual quarterback não teria vencido? Quais quarterbacks? Mitchell Trubisky. Trubisky. Joe Flacco. Joe Flacco, provavelmente. Gardner Mitchell, tenho minhas dúvidas, porque ele é calouro. Daniel Jones também, porque ele é calouro. Duane Haskins, porque ele é calouro. E o queiro não tem que respeitar esse elemento do Bill Belichick. Vamos excetuar os calouros, né? Vamos excetuar os calouros. Tá bom, sem contar calouro. É, porque o Belichick nunca perdeu uma partida contra um quarterback calouro. Josh Rosen. Joe Flacco, Trubisky. Josh Rosen também é segundanista, também não teria vencido. Acho que esse. Kyler Murray é calouro. NFC South, todos acho que teriam vencidos. AFC South. O Brissett teria vencido esse jogo? Teria. Teria, sim. Tá, Mariotta? Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Acho que o Mariotta não teria vencido. AFC North, Dalton? Não, venceria. O Dalton venceria, tá. Maisel Rudolph? Não, segundanista, mas é como se fosse um calouro, né? É como se fosse um calouro, é. Não. Carson Wentz venceria. Dak Prescott venceria. Baker Mayfield venceria. Baker Mayfield venceria. É, Mariotta, Trubisky, Joe Flacco. E é isso aí, né? Faltou algum, será? Não, é por aí. Três quarterbacks da NFL, tirando os calouros e os que na prática são calouros, três quarterbacks da NFL não teriam vencido esse jogo. É, e o Josh Allen, hein? A gente, a gente, não, vamos lá. Porque tá todo mundo tacando ovo na gente, no Daniel Jones, porque foram duas partidas, inclusive ele não jogou tão bem, assim, no último jogo. Daqui a pouco a gente até pode mencionar um pouco sobre isso. Nem tá na pauta, mas rapidinho dá pro Davis falar. E tudo bem que foi o Felipe que viu mais o tape, né? Não, mas eu já... Não tem o Alto N2 ainda. Não, não. Você assistiu o jogo no condensado, né? Assisti. Fiquei na impressão que o Felipe tinha visto no Alto N2, mas não tem o Alto N2 ainda, eu só tenho o condensado. Mas o Josh Allen a gente acertou. Podemos falar isso, né? Pô, claro que sim. Por quê, porra? É os problemas de sempre. Desculpa, mas é os problemas de sempre, desde a época de Wyoming. É a porra louquice. É, tipo, uns passes nada a ver. É, tipo, essa é a descrição. Uns passes nada a ver. Tipo, cara... Não é sustentável. O que o Josh Allen faz é bonito. Junta o elenco. Ele é o líder do Buffalo Bills. Eu acho que os Bills vão pros playoffs, porque a conferência americana é muito fraca. Eles vão arrancar uma vaga no White Card. Os Bills tem tudo pra chegar com oito vitórias logo menos. Que devem ter duas vitórias contra os Dolphins, por exemplo. Não vejo os Bills perdendo pros Jets, do jeito que os Jets estão. No máximo, uma vitória pra cada lado. Então, os Bills tem campanha pra chegar ao White Card. Chegar em 2017, por exemplo. Só que, gente, não dá. Quando o Josh Allen enfrenta uma mente defensiva um pouco mais lapidada, é desesperador o resultado. E assim, ó... E não é de hoje isso. Quanto tempo a gente fala isso? E assim, cara... É umas coisas, assim, muito bizarras pra um quarterback de NFL. Ele jogou uma bola no JC Jackson. Que o JC Jackson... Não, a primeira. Que o Devin McCord interceptou. Que era uma cobertura dupla. Sem sentido nenhum. Que era só ele ter jogado a bola fora e tal. O que eu acho? Ele tem bolas de aço, assim, né? É um cara corajoso. Um cara que é um excelente atleta. Um cara que nem você falou. Um líder. Que todo mundo deve gostar de trabalhar com ele. Porque tem cara de ser um cara muito trabalhador. De ser um cara com uma ética de trabalho absurda. Só que existem certas limitações. E eu sempre falo uma coisa que eu aprendi como scout. E que eu, em algumas das palestras que eu tentei escutar lá de fora. E aprender e tal. Sobre o processo do draft. É assim. Por mais que você refine o processamento mental de um quarterback. Existem certas coisas que vêm com ele. E você não vai conseguir mudar. E essa coisa. Dessa ousadia excessiva. E de olhar para frente e pensar. Não é ousadia excessiva. É porra louquice. Você definiu melhor aqui. Que é essa coisa de olhar para frente e dizer assim. Não. Eu vou conseguir colocar a bola ali. Porque eu tenho um braço bom. Que na verdade a gente pode traduzir como burrice. Porque na NFL um braço não resolve. Você não vai conseguir tirar do quarterback. E isso a gente não vai conseguir tirar do Josh Allen. Entendeu? Então assim. Eu sinto pelos Bills. Mas o franchise quarterback de vocês. Dificilmente vai atingir o patamar. De poder ser um grande quarterback na NFL. Cara. É que nem relacionamento Davis. Tem certas coisas que você não consegue mudar na pessoa não. É o pacote. Vou reprisar o que eu falei. No último podcast. É a experiência de Josh Allen. Exatamente. A experiência de Josh Allen é mal sucedida. E assim. Sabe o que é um grande problema dos Bills? É enfrentar a NFC. Pegar por exemplo os Dolphins. E ele ir lá e ganhar. Ou pegar um Jets do Adam Gaze. E aí ele ir lá e virar o jogo na primeira semana. Para 17 a 16. Quando na verdade ele jogou mal. Ou ganhar do Bengals. Que é um time fraco. Quando o time ganhava de 14 a 0. Ele lançou uma interceptação. Quase complicou o jogo. Mas no final ele foi lá e virou o jogo. Porque ele tem essas bolas de aço. E ele é um cara. Ele é um cara assim. Que se entrega no jogo. E em alguns momentos ele consegue resolver. Pela capacidade atlética dele. Isso dá uma falsa impressão. Que o Josh Allen tem jogado bem. E tal. E ele não joga bem. Essa é a verdade. Ele pode ganhar alguns jogos. Mas na hora que tiver que ter água. Que tiver que ter garrafa vazia para vender. Ele não tem. Ontem foram três interceptações. As três na conta dele. Não. Teve uma lá que ele estava. Foi a interceptação. Mais uma semana com uma interceptação de Josh Allen. Enfim. É isso. É a experiência de Josh Allen. Vai ganhar jogo. Mas vai ter jogo que ele vai jogar no buraco. Porque ele vai ficar tipo roloquice. É o Capitão Nascimento entrando na cela do quartel. Falando que não sei de onde você tem essa vontade de fazer merda. Para o Matias. É isso. Eu fico inconformado. E os Chiefs, hein? Aliás, o Power Hunking essa semana está complicado, hein? Rapaz. Eu não sei. Eu não sei com o que eu vou montar isso aí, cara. Ah, cara. Só sei te dizer uma coisa. Os Broncos estão no top 3 para baixo. Sim. Isso aí é claro. Mas os Chiefs ganharam um jogo duro contra os Lions fora de casa. Os Lions estão mostrando mais força. E a gente falou na semana passada, né? Como os Lions eram um time que vinha se mostrando melhor nessa temporada. E foi um jogo que o Mahomes, assim, não teve o melhor dia da sua vida. E mesmo assim, teve 300 e poucas jardas. E virou o jogo no último drive. Entendeu? Então, para a gente ver que nível absurdo que está o Patrick Mahomes. Que não passou para a touchdown. O Matt Stafford não passou para a touchdown. Não passou para a touchdown. E, assim, o Matt Stafford está tendo uma grande temporada. O problema foram os turnovers na Red Zone. Que complicaram. Se não, os Lions podiam ter tomado conta desse jogo. Chegaram a ter 10 a 0 no primeiro quarto. Só que, assim, para ganhar do Patrick Mahomes, você não vai poder errar quase nada. E os Lions erraram em alguns momentos. Deram oportunidade para ele. Deram a bola no final. Os Chiefs venceram. Mas isso provou o quê? Que alguém pode segurar o Patrick Mahomes a determinado número de pontos. Que seu ataque vá lá e vença. E que os Lions são um time melhor do que a gente imaginava. Porque jogou ainda com alguns desfalques. O Darius Slay não jogou. E conseguiu. Não jogou. Não jogou. Mas sobre os Lions, eu tenho só um ponto. Por que eu não estou mais empolgado com os Lions? Porque os Lions não conseguem finalizar jogos. Isso aí. É um problema. Foi problema na semana 1 também. Foi problema contra o Arizona Cardinals. Foi quase problema contra o Los Angeles Chargers. Os Lions estão com dificuldades para finalizar jogos. Então, nessa NFC North, do jeito que está, é complicado. É complicado. Até você confiar um pouco. Por exemplo, você consegue confiar. Por mais que os Lions estejam em um bom momento. Você consegue confiar nos Lions contra essa defesa dos Bears? Não sei. Não, não consigo. Entendeu? É complicado. Eu, sinceramente, tenho essa pulga atrás da orelha. Porque por mais que jogaram em casa, deram uma resistência aos Chiefs, que são, no momento, uma das duas melhores equipes da NFL, queiram ou não. Ainda não sei como eu vou montar o poor ranking. Provavelmente eu vou deixar Patriots em primeiro e Chiefs em segundo. Porque os dois mostraram fragilidades. E não vejo nenhuma terceira equipe. Até porque temos só três invictas. Patriots, Chiefs e San Francisco 49ers. Que a gente vai falar mais na semana que vem, porque estava em folga. Antes que alguém pergunte, não falamos dos 49ers. Por causa disso. Inclusive, os 49ers, eu quero pegar, Davis, para assistir os três jogos em sequência. O condensado no Game Pass. Para eu formar uma linha de pensamento linear. Porque San Francisco apresentou um futebol americano na semana 1. Outro futebol americano na semana 2. E outro futebol americano na semana 3. Na semana 1, a defesa, que não conseguiu forçar turnovers ano passado, conseguiu roubar a bola e matou o jogo em cima de erros do James Winston. Na semana 2, o jogo terrestre ajudou bastante. E o play action entrou. Na semana 2 foi muito bem. E na semana 3 foram cinco turnovers. Tá, foram interceptações que a bola voou, etc, etc. Não estou falando só da interceptação. Tem esse elemento a ser considerado. Mas é um nível muito grande de turnovers. Os 49ers não ganhavam o jogo tendo cinco turnovers desde 98. Era o Steve Young o quarterback. Então, os cinco turnovers me assusta. Quero ver. O fiel da balança dos 49ers, para a gente ver se a gente coloca os 49ers no top 5 ou no top 10, é a partida contra o Cleveland Browns no próximo Monday Night Football. Esse é o fiel da balança. Enquanto isso, não colocam os 49ers na mesma prateleira que os outros dois times invictos, Patriots e Chiefs. Estou errado? Não, né? Não, não. Concordo com você. Não é nenhum absurdo. Eu falo, os 49ers são um time em construção para mim. E um time em construção vai precisar passar por momentos de provação. E acho que jogar contra os Browns, que ontem ressuscitou, basicamente ontem ressuscitou, é uma provação interessante. Então, vamos ver como é que se sai esse time. Eu ainda tenho minhas ressalvas. E pode melhorar. Quanto é o que ele pode fazer. É um time que pode melhorar. Vale frisar isso. Mas eu quero ver os 49ers contra um time como o Cleveland Browns, que é um time com muitas armas ofensivas. Nós vamos ver aqui. Até porque a linha ofensiva dos 49ers não foi realmente testada nessa temporada, né? Não, né? Não pegou ninguém ainda que você possa dizer... Que sempre foi o ponto que a gente levantou a bola antes da temporada começar, que era a nossa preocupação. Era a linha ofensiva. Vamos ver. O Tampa Bay Buccaneers, que não tem nenhum pass rusher de elite. Quantos pontos você deu para os Bucs? Quantos pontos você deu para os Bucs? Semana 1... 17 pontos. Só 17 pontos. Foi pouco. Eu achei... Eu até tenho uma certa preocupação com a secundária também. Por exemplo, quando vai enfrentar agora a Jarvis Landry, o Del Becquan Jr. Mas se a gente fala mais na prévia. Aliás, só para arredondar. Eu falei que não tem nenhum pass rusher de elite. Mas o Shaquille Bauer está jogando para caramba, hein? Caramba, cara. Estou com saudade dele em Denver. Sempre foi um bom jogador. Nunca teve, assim, grande destaque porque perdia muitos snaps, né? Von Miller ainda na época tinha o Shane Ray, que dividia snaps com ele. Aí depois veio o Bradley Chubb. Esse tipo de coisa. E é free agent na próxima temporada. Sempre foi um pass rusher secundário em Denver. Mas sempre teve boas atuações. E aí está tendo destaque em Tampa Bay. É um cara, um jogador bem interessante. Bom, vamos ficar de olho aí. Mas de qualquer forma, a vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Los Angeles Rams eleva o nível dos 49ers porque aí fica meio college football, né? De quem você ganhou? Os 49ers ganharam dos Bucs, né? Então acho que isso eleva o São Francisco e o 49ers. Mas vamos ficar de olho aí no próximo Monday Night Football. E eu vou assistir aí de novo os três condensados, mas em sequência. Porque eu quero formular uma linha sobre o São Francisco antes do Monday Night Football. Deixa eu puxar essa pauta aqui, Davis. Estamos com meia hora de podcast. Sobre o Los Angeles Rams. Fechamento nosso também. Eu avisei que não é o mesmo time, né? Eu avisei que esse miúlo de linha ofensiva não está jogando bem. Perdeu peças do ano passado para este no meio da linha. O Jared Goff está com problemas em pressão. Está cometendo erros. E para os Rams jogarem do jeito que estamos acostumados, abre aspas, fecha aspas. Precisa estar todo mundo saudável. Cooper Cup, sobretudo. E o quarterback tem que ter um jogo limpo. Ele não pode ter um jogo sujo. O Jared Goff está tendo um jogo sujo. Não dá. Kurt, sabe qual é a diferença entre James Winston e o Jared Goff? O James Winston espalha mais a farofa, né? Sim, mas é o time ao redor. Se você pegar em termos de talento, o James Winston é mais talentoso que o Jared Goff. O Jared Goff consegue ter a cabeça um pouquinho melhor. Mas se você colocar na balança, vai ver que são dois quarterbacks que não vão levar o seu time. Quando o seu time precisar dele, não vai entregar. O Goff, quando o time precisou dele no Super Bowl, o que ele fez? Nada. Todo mundo hoje já sabe que o problema do Jared Goff é quando ele é pressionado pelo meio. O miolo da linha ofensiva dos Rams não é mais o mesmo e não tem entregado o que precisa. O jogo ocorrido, que era uma fortaleza do time, não é mais o mesmo jogo ocorrido que era a fortaleza. Hoje ninguém mais se espanta com os 23 motions antes do snap que o time faz e que o McVay implantou ano passado e que confundia tanto as defesas e tal, e tal, e tal. Hoje, NFL, ou você muda ou você morre. Você está enfrentando os melhores coordenadores defensivos do futebol americano. Esses caras viram todos os tapes dos Rams. Ô, Davis. Oi. Vou falar uma frase aqui que é forte, mas que você vai concordar comigo. Diga. Ninguém tem medo mais de jogar contra o ataque dos Rams. Exatamente. Ninguém mais tem medo. Ninguém mais teve o Todd Gurley recebendo o screen. Ninguém mais teve quando o Brandon Cooks vem e passa atrás do Jared Goff no Jet Sweep. Entendeu? Então, assim, claro que é um ataque... Ah, virou um time horrível? Não, não virou um time horrível. Ainda é um ataque muito bom. O Cooper Cump é muito bom jogador. O Robert Woods é muito bom jogador. Entendeu? O Todd Gurley continua sendo bom jogador. Só que, assim, perdeu o elemento surpresa. E aí você perde o elemento surpresa. Se tem um cornerback mediano pra baixo, meu amigo, isso vai se tornar um time comum que vai perder jogos pros Bucks, tá? A defesa tem suas falhas, tá? Acho que a saída do Lamarcus Joyner pesa. O time tomou um caminhão de pontos antes dos Bucks. Apesar de ter alguns bons momentos, mas não é mais a mesma defesa, tá? Então, assim, acho que os Rams ainda são um time pra brigar pro playoffs, mas vão ficar naquele limbo de time que briga pro playoffs e joga o Wild Card. É isso que eu vejo pros Rams hoje. É... Não tá fácil a vida em Los Angeles. Quem é o seu favorito nessa divisão? Seattle Seahawks. Mantemos isso, então, né? Sim, eu... Eu até um pouquinho antes da temporada eu tinha os Rams em um pouco mais alta conta. Depois que os Seahawks conseguiram a troca pelo Clown e tal, eu fui com os Seahawks e fico com eles, apesar de detestar os planos de jogo ofensivo. Ok. Vamos lá, então. Nossa, 34 minutos já, Davis. É... Tem dois jogos. Temos, né? Temos tempo. E o Cleveland Browns? Será que fez bem esse início, mais ou menos, de temporada? Então, cara, eu vi o tape desse jogo hoje, com bastante calma, porque eu queria entender melhor como um time que foi tão mal em alguns momentos, venceu o Baltimore Ravens, que é um bom time, e assim, chamadas ofensivas melhores, bola saindo mais rápido da mão do Baker Mayfield, um pouco de criatividade em usar o Nick Chubb, que é tudo que a gente pedia, é tudo que a gente pedia. O Nick Chubb teve o jogo da vida dele, três touchdowns, né? Conseguiu explodir contra essa defesa dos Ravens. O Eur Thomas tem sido muito... jogado muito mal pelos Ravens contra o jogo corrido. Se você olhar num dos touchdowns do Nick Chubb, ele tá devagar, ele perde totalmente o ângulo e aí até meio desiste da jogada. O time cedeu um sec contra os Ravens, isso é uma evolução. O Baker ainda precisa melhorar essa presença de pocket, mas você já vê a bola saindo mais rápido da mão dele, você já vê o Jarvis Landry sendo usado, recebendo a bola e ganhando jardas com as pernas. Então assim, foi uma mudança de plano de jogo que ajudou bastante. Então assim, eu acho que os Browns tiveram maturidade pra, num momento difícil, fazer essas mudanças. Não foram covardes. Fred Kitchens não foi um treinador covarde em fazer mudanças. Não insistiu no que tava dando errado. Por outro lado, os Ravens foram muito mal, principalmente na parte defensiva, tá criando. Foi assustador isso, né? A única coisa que os Ravens foram bem defensivamente foi limitar o Del Beccan Jr. Mas aí apareceu o que já deveria ter acontecido, que é o Cleveland Browns tem muitas armas. E isso não estava aparecendo. Agora tá. E o Antônio Calloway tá voltando ainda de suspensão. Então mais uma arma se adicionava. E assim, conseguiu usar tight ends que não são um jogo que tá machucado, que foram bem utilizados em situações curtas. O próprio Nick Chubb recebendo passe, saindo em rotas pra receber passe. Então é isso que precisa. Precisa envolver mais jogadores, tá? Aquele ataque vertical de mandar os caras em four verticals não vai funcionar. Bizarro. É, acho que entenderam isso. Quem jogou muito bem foi o Rico Seals Jones. O Tyrant, né? Teve 88 jardas em três alvos. E um touchdown, inclusive. Exatamente. Em compensação, o Baltimore começa a me assustar um pouquinho na parte ofensiva. O time insiste demais no jogo corrido. E aí só vai passar a bola... Aqui é o pedigree do time, né, cara? Mas tem determinados momentos que você tem que colocar o Lamar no shotgun e passar a bola um pouco mais e criar essa dúvida defensiva. Será que os caras só vão correr? Os caras tão lutando o box, entendeu? E não vai toda hora conseguir. Vai pegar uma defesa que tem o Joe Chobb, que ontem teve 17 tackles. Esse cara é uma máquina de taclar. Subestimado. Aliás, você chegou a twittar sobre, não foi? Eu cheguei a ver um tweet. Esse cara é uma máquina de taclar. Ele tem uma leitura muito boa dos sistemas de bloqueio ofensivos. Ah, aqui tem um pull. Opa, se tem um pull, é uma corrida aberta. Eu vou pegar esse lado de fora do bloqueador, porque aí o running back vai ter que voltar. Então ele processa isso muito rápido, sabe? E isso faz dele uma máquina de taclar. Então, assim, precisa também ser mais criativo o Baltimore Ravens. Você tá preocupado com o Lamar, depois de um início bom, dois jogos bons? Não. Acho que o Lamar vai ser uma montanha-russa a carreira inteira, cara. Não dá pra esperar a consistência do Lamar Jackson. Cara, acho que eu concordo. Assim, quem viu o Lamar Jackson no College Football sabe que consistência não é uma coisa que a gente vai ver nele. E eu acho que ele já... Lembra quando ele ganhou o Heisman? Ele ganhou o Heisman em dois meses. Aí depois a coisa caiu, lembra? Sim. E ele jogando o bowl, o último jogo dele, foi tenebroso contra a Mississippi State. Foi muito ruim, é verdade. É verdade. É verdade. Gostei da análise, Davis. Acho que faz muito sentido. É isso. A carreira do Lamar, eu acho que vai ser essa montanha-russa. Não dá pra esperar que o Lamar Jackson vai ser toda semana. E ele é capaz de coisas incríveis. Ele é capaz de lançar uma interceptação bizarra agora, assim, num flat. Uma bola totalmente displicente. E aí daqui dois minutos ele entra, porque ele é um cara muito cabeça fresca. E ele entra e lança uma bola de 80 jardas, ou corre 75 e tal. Então o Lamar vai ser uma montanha de emoções também pro torcedor do Baltimore Ravens. Tá. Quem é o favorito nessa divisão? Cleveland Browns. Quero ver mais um jogo. Como esse Monday Night na semana que vem vai ser importante, hein? E legal, né? Vai ser um jogo legal de assistir. Putz, vai ser muito importante. O jogo é em São Francisco, se não me engano, né? Salvo engano, sim. Deixa eu só checar aqui pra não falar besteira. Sim, em São Francisco. Em São Francisco. Então, olha só. Os Browns saem de sua casa com um, dois. Vão a Baltimore. Ganham dos Ravens. E agora tem que ir a São Francisco pegar um Fornaniers embalado com 3-0. Cara, se esse time sair desse 1-2 pra um 3-2, é uma prova de força bem grande. Entendeu? É uma prova de força bem grande. Então, é um jogo... Assim como se o São Francisco Fornaniers vencer a partida. E olha, não precisa nem vencer e convencer, tá? Pode vencer jogando mal. Pode vencer aqui nos Patriots, vencer nos Bills. Mas vencendo o Cleveland Browns no Monday Night Football, ficando 4-0, aí não tem como duvidar do time dos Fornaniers. Porque é aquela frase clássica do Bill Parcells. Você é o que sua campanha diz que você é. Exatamente. Você é o que tá lá na tabela. Porque tirando o Miami Dolphins e, em certa medida, o Denver Broncos, temos 30 equipes extremamente competitivas na liga neste ano. Até aquelas que estão jogando com o quarterback reserva. Quem diria que o Oakland Raiders ia meter 31 a 24 no Indianapolis Colts fora de casa, por exemplo? É verdade, cara. Ou que o Kyle Allen ia comandar uma vitória de 16 a 10 fora de casa contra o Houston, Texas. Ou que o Gardner Minshew ia escolher de sexta rodada e o seu quarterback ia fazer os Jaguars terem 2-2 e estarem na briga pela divisão. Longe. Neste momento, o espaço amostral é minúsculo. Mas a minha primeira escolha como quarterback seria o Gardner Minshew, cara. É, tem jogado melhor que qualquer quarterback novato. Se é pra pegar só esse espaço amostral e esquecer tudo que a gente viu no college. Esquece tudo que a gente viu no college. Esquece todos os tapes que a gente viu. Esquece qualquer projeção, teto, piso. Esquece tudo isso aí. Finge que a gente não acompanha o college football porque a gente começou a acompanhar eles na semana 1. Foda-se. Gardner Minshew é o melhor até agora. Se eu for dar essa opinião, é o Gardner Minshew. Se eu for considerar tudo que a gente viu no college, a evolução do Dwayne Haskins daquele primeiro jogo até a final de conferência, ainda fica com o Dwayne Haskins. Mas se for pra pegar só o que a gente viu até agora, é o Gardner Minshew, Daniel Jones, Dwayne Haskins e o Drew Locke. Não tenho o que falar. Não, o Kyle Murray também, né? Ah, tem o Kyle Murray na briga, é verdade. Onde você coloca o Kyle Murray nesse bolo? Ah, acho que o Kyle Murray, cara, acho que tem que ficar pelo menos na mesma prateleira que o Daniel Jones. Ah, o Daniel Jones ganhou o jogo e tal. Mas o Kyle Murray tem um time tenebroso, com uma defesa muito ruim ao redor. Não tô dizendo que os Giants sejam um time maravilhoso, mas acho que o time do Arizona é pior. Então eu acho que tem que ser dado um crédito ao Kyle Murray, pelo menos estar ao nível aí do Daniel Jones. O que reforça o que falamos, o Josh Rosen sobreviveu ao Arizona Cardinals. Sobreviveu. E tá sobrevivendo ao Miami Dolphins com performances, se não boas, pelo menos satisfatórias. Porque, cara, é tenebroso o time do Miami Dolphins também. Ok, o que mais que temos? Precisamos falar de Alvin Camara. Que jogador fabuloso. Que jogador. É o melhor running back da NFL agora? Pelo menos que o Christian McAfee esteja voando. Pra mim, é. É o melhor running back da NFL agora? Sim. Sim, sim. Se o Sacon Barclay estivesse saudável... Talvez estivesse na briga. Mas eu acho que a forma como o Camara é usado dá a ele essa condição de ser o melhor running back da liga, porque ele consegue ser fundamental e não apenas produtivo. Tá? Porque o que acontece? O Barclay é produtivo, o Chrissy Mc... É, o McAfee, acho que dá pra colocar nessa conta também. Mas o Camara, ele é fundamental pro jogo aéreo dos Saints. É isso que é um diferencial dele. Acho que o Chrissy McAfee entra nessa conta por isso também, porque também é fundamental pro jogo aéreo dos Panthers. Aliás, que plano de jogos formidáveis o nosso querido Sean Payton está fazendo, hein? Ó, eu vou ler a minha anotação aqui pra você, tá? Será que você tocou no assunto? Sean Payton é um grande treinador. Aí coloquei uma... Apesar de algumas ressalvas, as escolhas defensivas que eu tenho dele. Jason Garrett é um cara só ok. Essa era a minha anotação. Ganhou um grande treinador, cara. O Jason Garrett é um cara que administra, não sei o quê. Aí o Kelly Moore, não sei se por ordem do Jason Garrett, isso acho que a gente nunca vai saber, ou se por conta própria mudou tudo que o ataque dos Cowboys fez de bom nas primeiras três semanas, pra ficar mandando em side zone com o Ezequiel Elliott. Isso aí foi burrice. E mandando o Dak Prescott under center, tá? Pra... Pra voltar a ser aquele ataque do ano passado. E aí não fez dez pontos. Então ganhou o grande treinador, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que tem um elemento importante. Houve muito mérito do New Orleans Saints nessa partida. Claro! Não tô tirando os méritos. Por isso que ganhou... Não é nenhum ataque. Mérito defensivo. Muito, muito, muito mérito defensivo do New Orleans Saints nessa partida. Muito mesmo. Conseguiram pressionar o Dak Prescott, gerar muitas terceiras descidas longas. Deixa eu até pegar aqui como ficou em terceira descida. Porque assistindo o condensado do jogo... Eu não assisti ao vivo o Sunday Night Football ontem. Fui ler, tomei um banho, dormi, enfim. Tava cansado. Aí eu assisti o condensado hoje. Como acontece com jogos que não estão na TV. E aí a gente assiste depois. Deixa eu pegar aqui... Foi 4 de 11. O quê? Em terceira descida. Em quarto e em terceira descida? Tem aí fácil? Isso. 4 de 11, cara. E foram muitas terceiras descidas longas. O Ezequiel Elliott teve 35 jardas em 18 tentativas. Acho que esse é um problema. Um dos problemas aqui, pra mim, é esse. Essa insistência na inside zone que não tava dando certo. Agora, na minha concepção, muito mérito da defesa do Saints. Da linha defensiva, sobretudo. E aí tem aquela pergunta. Quanto que o Gallup faz falta também? Esticando o campo verticalmente. Tem esse elemento. Olha, o Marshall Larmor deu uma surra no Amari Cooper ontem. Dominou o Amari Cooper. O Amari Cooper, acho que fez duas faltas de interferência ofensiva. Porque não conseguia criar separação. O Gallup faz falta, sim. Bastante pra esse time. O Randall Cobb precisa ser mais utilizado no meio do campo. Precisa ser colocado entre os safeties. O melhor passe do deck foi um passe pra um Tyrant no meio do campo. Pro Jarwin. Um Tyrant de reserva. Numa rota sim, bem no meio do campo. E eu não tiro de maneira alguma os méritos defensivos dos Saints. O que o Cameron Jordan jogou. O que o Brown jogou. No miolo da linha. Teve um double team que o Brown parecia que ele tava tirando. Nada da frente dele, assim ó. E foi lá dar o tackle no Ezequiel Elliott. O Zeke não tem sido um fator nesse time. Então você não pode insistir no que não é um fator. Tinha que ter colocado o deck press no shotgun. Tinha que ter colocado a bola sair rápido da mão dele. E criado opções pra ele. Pra mim, os motions foram poucos. A insistência em jogadas que não deram certo foram muitas. Teve um bom drive, assim, bem chamado pra mim. Agora, te dizer se isso é culpa do Kelly Moore ou se é a orientação do Jason Garrett, acho que a gente nunca vai saber. Eu vou colocar na conta do Moore que ele é o coordenador ofensivo. Mas o Garrett é o head coach, então ele tem que ser mais proativo nesse tipo de coisa. E aí o Sean Payton é uma mente brilhante. Que coisa que a gente já falou antes, inclusive, né? E aí o Sean Payton é uma mente brilhante que montou um belo plano ofensivo. Um belo plano ofensivo. Com o quarterback fazendo só coisas seguras. E ganhou com quatro field goals do time que tava invicto na temporada. Não tem como tirar o mérito dos Santos. Por mais que os Cowboys tenham tido seus problemas, os Santos ganharam esse jogo. Não, foram os Cowboys que perderam. Tá isso. Ok. Justo. Ah, e tem um ponto importante. A defesa dos Cowboys conseguiu pressionar o quarterback, coisa que não estava acontecendo nos jogos até então. E essa defesa, essa linha ofensiva, perdão, da equipe de New Orleans é uma boa linha ofensiva. Foram um, dois, quatro, cinco sacks. Dois Robert Quinn, inclusive. Jogando muito bem. Que eu levantei o ponto sobre ele num podcast anterior. Jalen Smith teve um sec também. Então, não estou tão assustado com o Dallas Cowboys por conta disso. É uma derrota normal. Uma derrota normal. Não é uma derrota... A derrota dos Rams pro Bucks assusta muito mais porque o jogo chegou a ficar 21 a 0. O Jared Goff espalhando a faroff pra tudo quanto é lado. O Derek Priscil jogou bem? Não jogou bem. Mas há mais elementos aqui a serem considerados. Sobretudo, Alvin Kamara, que jogou muito bem. As estatísticas não mostram o quão bem jogou o Kamara. O plano de jogo ofensivo do Santos foi brilhante. O Bridgewater jogou bem? Não. Mas ele fez o que era necessário. Que era um plano de jogo quase de college football. Espalhando a bola, passes in screen, etc. Isso de ver o jogo a gente mata. Esse é um jogo que o Boxcore mente muito. Esse Sunday Night Football. Ele mente muito. Tem que assistir o jogo inteiro pra ter a essência dele. E outra, o Dallas teve três turnovers, né? Três turnovers. O Jason Whitten soltou uma bola. Uma interceptação do Dak Prescott, mas já no finalzinho do jogo, né? Mas a questão é a seguinte. Outra coisa que eu não gostei também foi a defesa de Dallas muito aprofundada no campo. Você tá enfrentando um quarterback como Bridgewater, você tem que entender que ele não vai lançar muitas bolas em profundidade. É quase uma natureza marca. Sem respeito nenhum ao Bridgewater. Mas também concordo que esse plano de jogo defensivo aqui dos Cowboys... É. Precisa jogar mais próximo do box. Você precisa conter o Camara. Você precisa dobrar talvez o Michael Thomas. Mas não tem tantas armas ofensivas assim. E o Bridgewater não é um quarterback lá que vai lançar. Talvez você vá ser queimado numa jogada. Mas é melhor ser queimado em uma jogada do que ficar tomando passe curto, corrida, durante 60 minutos. Entendeu? Então faltou um pouco de ousadia também no plano de jogo defensivo dos Cowboys. Acho que esses foram os fatores. Venceu o melhor treinador, venceu o treinador que é apenas ok. Acho que é pra mim o resumo desse jogo. E você sabe, Davis, pra gente só arredondar e terminar o podcast. É nesse tipo de jogo que essa personalidade de delegar funções do Jason Garrett acaba sendo o problema. Assim como é nesse tipo de jogo que a incapacidade do Jared Goff de elevar o seu jogo é um problema pros Rams. Quando tudo dá certo, ok. Mas quando exige um tempero a mais, falta o tempero. Exatamente, cara. É aquela coisa. Quando tudo tá conforme o script, qualquer ator é bom. Entendeu? Agora, quando... Você tá lá no teatro, aliás. Você é um grande frequentador de teatro. Eu sei disso. Fui, fui ver. Fui ver a peça Amor Profano com Viviane Pazmanter e Marcelo Ayrod. O Gustavo de Viver a Vida. Você se lembra? Sim. E Viviane Pazmanter é a eterna Laura. Com certeza você colocou aquele seu blazer, que é formal, porém casual e tal e foi. Não, não. Eu tava de blusa. Tava de blusa. Não tava de blazer, não. Tava com uma blusa minha de Michigan. Tava ok. Mas volta... Se a gente passa. Então, quando tudo tá no script, qualquer ator é bom. Agora, quando cai a lâmpada no lado, você tem que continuar a fala. Quando o seu colega esquece o que ia falar e você tem que improvisar, que é aí que aparece quem é diferente. Quem vai aparecer é a Fernanda Montenegro, entendeu? Então, não é todo mundo que consegue ser estrela. E é a grande diferença do quarterback de elite para o quarterback medíocre. Exatamente. E medíocre eu digo de mediano. A palavra medíocre, a essência dela, a raiz dela é mediano. Então, essa é a diferença. A gente vê, justamente, momentos como esse. E também do técnico ok para o técnico pica. Para o técnico como o Sean Payton, tem anel do Super Bowl e é capaz de fazer coisas tirando fora da cartola. O New Orleans Saints está 3-1 sem o Drew Brees. Então, é isso, cara. E assim, sem o Drew Brees começando, o jogo tá 2-0. E não jogou contra a Galinha Morta. Jogou contra o Seattle Seatles. Não. Jogou contra o Seattle Seatles em Seattle, que é um jogo difícil pra cacete. Contra o Dallas Cowboys, que foi a pós-temporada no passado e deve ir para a pós-temporada de novo neste ano. São vitórias pesadas aqui do New Orleans Saints sem o Drew Brees. Eu achava que o Atlanta Falcons ia virar alguma coisa, mas eu não acredito mais nisso. Eu já desisti de acreditar no Atlanta Falcons. Então, fica muito difícil vislumbrar que o New Orleans Saints perca essa divisão. É verdade. E assim, são quantas semanas que o Drew Brees vai ficar fora? Mais umas quatro? Mais umas quatro, cinco no máximo. Vamos supor que esse time ganhe mais dois jogos. Cara, tá muito bem encaminhado as coisas, entendeu? Tá muito bem encaminhado. Tá tudo muito melhor do que eles esperavam pós-lesão do Brees. É isso, né? É isso, Antônio. Curte. Estamos aqui nesse momento só. Só para as pessoas contextualizarem, estamos gravando no momento que está rolando o Monday Night Football. Não estamos perdendo muita coisa, né? É, não. 7 a 3. Eu vou ver o condensado desse jogo por conta do Mason Rudolph, por conta do Mika Fitzpatrick, mas é o tipo de jogo que eu não pretendo ver ao vivo, porque eu tenho que otimizar o tempo, né? Desse quantidade de coisa que eu estou fazendo aí, está difícil. A gente está gravando o podcast nesse horário, porque não tem outro horário para gravar, né? Exatamente. Mas assim, algumas joguinhas criativas aí dos Steelers, alguns Andy Around, algumas Wild Cat, algumas coisas, está sendo bem espertinho. Tem que ir fazendo isso, né? Porque não tem muito como se virar sem o Ben Roethlisberger. O Rodolfo está 19 de 21 nesse momento com 164 jardas. Razoável. Ok. E o Dalton tem menos de 100 jardas. Terminamos, então? Terminamos. Ok, gente. Obrigado a vocês por mais um programa. Mais uma audiência maravilhosa. Nosso podcast sempre lá no Top 5 de esportes. E a gente volta com o podcast assinantes, com a prévia da semana 5. Esse foi o recap da semana 4, com a prévia da semana 5. Para ter acesso a esse podcast, é só entrar em profutopo.com.br barra assinar. E aí a gente te espera lá. Né, Davis? É isso aí. Esperamos você. Esse aqui vai ser aberto? É, eu troquei essa semana. Vamos fazer o recap aberto, porque fazia tempo que a gente não fazia. Justo, né? Então tá, senta o dedo. Então é isso. Beijo, meu povo. Voltamos com a prévia da semana 5, no final da semana. Como eu disse, basta assinar o seu site para ter acesso. E quando acabar a temporada da Major League Baseball, a gente volta com três podcasts por semana. Dois abertos e um fechado. Tchau, gente. Beijo. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.